O SPTEC é um programa de qualificação profissional do Governo do Estado de São Paulo. 100% gratuito e com cursos na área de tecnologia. Os cursos são online na modalidade de ensino à distância, o que significa que você pode participar sem precisar sair de casa, usando o seu celular, computador ou tablet. Podem se inscrever no SPTEC qualquer cidadão que more no Estado de São Paulo e que tenha mais de 16 anos. E, claro, com interesse em se qualificar na área de tecnologia. São quatro opções de trilhas formativas e uma trilha em empreendedorismo. Todas elas começam pela etapa de nivelamento. Para esse início da jornada, não há um pré-requisito técnico para se inscrever. A etapa de nivelamento tem 80 horas de formação à distância. Nela, você vai aprender os principais conceitos de Lógica de Programação, Banco de Dados, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Mobile. Completada essa primeira parte comum para todos os inscritos, você pode escolher entre uma das quatro trilhas formativas. Assim, vai se aprofundar em Ciência de Dados, Desenvolvedor Back-End, Front-End ou Full-Stack. As trilhas formativas foram desenvolvidas em parcerias com grandes empresas de educação e tecnologia, como a Alura e a Digital Innovation One. Mas, se seu interesse for abrir o próprio negócio, a trilha Formação e Empreendedora pode te ensinar como fazer isso e como gerir sua própria empresa. Essa trilha é oferecida pelo Empreenda Rápido, em parceria com o Sebrae São Paulo. Ao final da formação inicial, você pode solicitar crédito com condições especiais no Banco do Povo, para investir em equipamentos, licenças de software ou obter certificações em TI, por exemplo. Se quiser, depois da formação em Empreendedorismo, você também pode selecionar uma das quatro trilhas em tecnologia para aprender mais. Navegue pelo site e tome ainda mais fôlego para embarcar conosco nessa jornada de qualificação e sucesso profissional.